Hora GS Bom dia galera, espero que estejam me ouvindo Agora é por volta de 6 horas da manhã, estamos atrasados Tentei acordar, mas eu ainda tinha que fazer as malas, já foi corrido ontem Tinha que organizar algumas coisas ainda E acabei que me atrasei, era pra sair às 5 que eu tô saindo às 6 Mas não tem problema Vou estar no posto, abastecer, que a moto tá meio tanque E pessoal, eu tô fazendo um rolê aqui Tava meio pra baixo esses dias aí, infelizmente esse ano não tá sendo nada fácil Algumas coisas acabam juntando com outras E acaba às vezes mexendo com a gente Então eu resolvi fazer um rolê de moto A GS tá parada faz tempo, espero que o ângulo esteja bom aí E... Uns tempo atrás, né Tem uma seguidora minha, Janete Grande amiga Janete, um beijo Ela me sugeriu fazer esse passeio, né Que é Serra do Rastro da Serpente E ela me sugeriu fazer esse passeio, né Que é Serra do Rastro da Serpente E eu aproveitei, conversando com o meu amigo Felipe da Vestron Falou pra mim já fazer essa serra Fazer a Serra da Graciosa, né E eu vou até Morretes Paraná, próxima a Curitiba E amanhã, se eu estiver na disposição Eu vou conhecer a Serra Dona Francisca E vou compartilhar com vocês aí, né Tentar gravar um pouquinho aí de cada Não vai dar pra gravar tudo Porque são 1.200 km Mas eu vou tentar mostrar Um pouquinho de cada aí pra vocês, beleza Tô com o drone aqui também, né Quem não sabe, eu ganhei um drone E eu vou fazer uns voos aí em algum lugar legal Fechou, galera Fechou, galera Fechou, galera Fechou, galera Fechou, galera Fechou, galera É pessoal, estamos se aproximando aqui de Sorocaba E meu, em São Paulo não estava frio, mas aqui eu estou congelando Congelando Estou dando a 80, 90 por hora Parar no próximo posto e colocar a térmica Porque eu saí de casa, antes que eu estava de corpo quente, estava até com calor Mas eu já não estou aguentando mais E a nossa primeira parada vai ser em Capão Bonito Que é onde inicia a Serra do Raço da Serpente Comecei mal, pessoal Estou aqui Rodando a 60, 70 por hora Porque eu não estou aguentando frio, mano Não aparece uma parada para mim Colocar uma térmica por baixo da calça Eu já Já era para estar longe Hoje já Mas rodando nessa velocidade aqui, está difícil, viu? Bom, pessoal Achei esse posto aqui, tomei dois chocolates quentes, comi um lanche Nem pretendia comer essa hora, mas Foi para dar uma esquentada, mano Porque eu juro por Deus Eu nunca passei tanto frio na vida, velho Mas fiquei um pouquinho aqui no sol aqui, dei uma esquentada, coloquei a térmica Mano, São Paulo estava de boa, velho Na estrada está muito, muito frio Já amarrei as mochilas de volta aí Colocar a louva, vamos seguir viagem Porque eu já perdi muito tempo Nessa brincadeira aí de... Estou andando na velocidade muito abaixo do que eu pretendia E eu queria estar por volta de quatro horas lá em... Já esqueci o nome da cidade Morretes, Morretes, sei lá Parada assim Eu não sei se vai dar tempo de chegar essa hora que eu queria chegar não Mas vamos tentar, né Só para mostrar para vocês aqui, ó Coloquei essa aranha para amarrar as mochilas, né Alguém andou batendo uma coisa aqui na minha moto, ó A moto fica na garagem, cheia de marca, é complicado Coloquei as pedaleiras, né Caso as pernas cansem E coloquei o celular aqui para o GPS Porque eu vou falar para vocês, hein GPS ia ser difícil, viu Já passei por umas cinco rodovias e... Ainda estou em... Perto de Sorocaba Bom, vamos seguir viagem Perto de Sorocaba Bom pessoal, dei uma descontada aqui no acelerador Para ganhar tempo Naquele posto eu estava, se eu não me engano Uma hora e meia De Capão Bonito E agora eu estou a 15 minutos Porém a moto já está na reserva E eu tive que baixar um pouco a velocidade Porque não aparece posto A autonomia da GS Não é muito boa Porque Ela marca esse esquadradinho aqui Mas quando falta 3 já acende a reserva Então Se não me falha a memória São 12 litros apenas E está marcando para a gente aqui 9 km de autonomia Então vou dar uma segurada agora Até chegar a um posto Então vou ter que empurrar Chegamos no posto Com 7 km de autonomia Vamos ver quantos litros que vai entrar aí Imposto bagunçado esse Bom dia Completa a gasolina comum por favor Bom abastecemos aqui Entrou 10 litros 720 ml Então tinha um litro e pouquinho Aí só Então quando a autonomia zerar ali Ela ainda tinha Provavelmente iria ter mais um Um litrinho aí vai A tank de salmão tinha que ser maior 12 litros é muito pouco Tinha que ser 12 só de Tipo Autonomia Mais 3 de reserva Aí já ficaria melhor Mas se eu não me engano 15 litros é a 850 É mal de BMW Caramba Não sei porque eles fazem isso Bom bora chegar logo em Capão Bonito Pessoal aqui é parada obrigatória Rastro da Serpente No Vale do Ribeiro Capão Bonito Portal Rastro da Serpente É o nome do bar que tem aqui Porém tá fechado Não sei se é por causa da pandemia e tal Vou só tirar uma foto aqui E vamos seguir viagem E vamos ver Vamos lá. Pessoal, saímos de Capão Bonito, estamos indo sentido a Piaí aqui, já começou bastante curva, um caminho muito bonito, vale a pena hein pessoal. E aqui é só o começo do rolê hein, já rodei 260km, e agora é só curtir a paisagem, sem pressa, que hoje meu rolê é sem pressa. Pézão aqui ó, na frente descansando, vai segurando, aí aqui é só desenhando as curvas, rastro da serpente. Da hora mano. É galera. Galera, eu já tô nessa estrada aqui tipo, por volta de uma hora. E muita curva, muita curva fechada. Tô indo aqui no limite da via, 60km por hora. E meu, quando os seus amigos disser pra você ir pra algum lugar, compra uma blusa, leva uma brusa, mano ouve eles. Tá vendo um dia ensolarado aqui, mas tá muito gelado, muito mesmo. Tem lugar que eu tô passando que o chão tá fumaçando, tipo assim, de frio que tá sabe, acho que o sol tá esquentando o asfalto, tá saindo fumaça. Mas um rolê muito gostoso pessoal, muito bonito. Sabe, uma paz, uma calmaria assim, igualável. E acredito eu que a gente vai ficar mais umas 4 horas nessa estradinha aqui, até chegar na Serra da Graciosa. O problema também é que eu dormi pouco, e já tá me dando sono. Mas chegando ali na frente vai ter uma cidadezinha a pia aí, tomar um café e esticar as pernas e vamos continuar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, tô numa cidade agora chamada a Piaí. Na real já tô saindo dela, né? Acabei de passar o centro ali. E se não me engano a próxima vai ser Ribeira, depois Tunas, depois Bocaiuva do Sul, que é de lá que eu vou pegar uma estrada pra Serra da Graciosa. E meu celular tá dando problema na câmera, meu. Paro nos locais pra tirar umas fotos aí, pra postar no Instagram. Começa a dar uma interferência na câmera, começa até a chiar o celular. Nunca vi isso. Rolê top, pessoal. Estrada muito, muito da hora. Mano, quem curte moto, fazer rolê de moto, vale a pena, cara. Só vem descansado. Não vem igual eu não, que tá me batendo um sono. Aí Pra curtir a viagem, se você andar na velocidade mais de boa assim, acaba dando sono. Aí eu Acabo tendo que ir um pouco mais rápido pro Pra não ficar me dando sono. Parei ali agora também, deu a esticada nas pernas. Que eu acho que até Bocaiuva do Sul vai ser mais umas duas horas de viagem. Mas muito top, pessoal. Pra quem gosta de curva como eu, cara. É uma atrás da outra, ó. Rasto da Serpente. E eu já tô... Acredito que por volta de duas horas Nessa estrada Né? E acredito que eu vou ficar mais umas duas horas aí. Eu falei cinco horas, mas eu acredito que umas É Querendo não, a gente para, né? Pra dar uma esticada nas pernas. Acho que é de quatro a cinco horas aí Essa estrada aqui. Paisagem linda, pessoal. Só não pode prestar muita atenção na paisagem Porque as curvas são Terríveis. Olha Parece que tem uma pirâmide, velho. Que top, mano. Não, vamos ver. E vão ter que andar mais devagar. Olha isso, mano. Caraca, velho. Muito top aquilo ali, mano. Lembra muito uma pirâmide. Pista molhada aqui, ó. Bom, o tempo que eu tô aqui É a primeira vez que eu pego a pista molhada. Hoje a gente não vai passar perto daquela pirâmide. Esse capacete entra muito vento. Faz muito barulho. Aí é a pirâmide. Que lindo, velho, isso. Que rolê top, mano. Sem palavras. Tava pisando isso aqui, cara. Eu quase... Eu vim meio que a força, sabe, pessoal? Fui editar vídeo. Eu sei que meus vídeos estão atrasados aí. Não saiu vídeo ainda essa semana. Né? Na real, até sair esses aqui também não... Não vai fazer sentido o que eu tô dizendo agora. Mas, enfim. Eu tinha que ter editado vídeo. Comecei a editar vídeo, mas tava desanimado. Não consegui editar. Não tava com paciência. Falei, não, mano. Tem alguma coisa de errado. Aí eu pensei nesse local e fazer esse rolê. Mesmo assim, eu não tava afim. Até que eu vim meio que a força. Não, vou. Tá sendo maravilhoso, cara. Nossa, é... Lugar único. Estrada tranquila, mano. Gostosa de pilotar, sabe? A GS também faz tempo que eu não usava ela e pegar ela num rolê, assim. A viagem mais longa de moto. É a viagem mais longa que eu tô fazendo de moto na minha vida. E fazer com a GS, com a nossa pioneira do canal, não tem preço. Uma autoca tá zerada. Até agora, sem nenhuma novidade. E é isso. Só tenho reclamado do meu celular que a câmera tá... Me deixando na mão aí, justo num dia que eu queria tirar muitas fotos. Aí a gente tá se virando. Igrejinha, duas igrejas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei em Ribeira Cidadezinha legal, pessoal Bonitinha, sabe? Eu achei que era só um vilarejozinho aí E me dei De cara com essa cidadezinha aqui Uma igrejinha legal ali atrás Mas eu tava com a câmera desligada Porque eu fui pego de surpresa Mas tem uma pracinha bacana lá atrás Muito bonito aqui, ó Essa serra É, pessoal Cinco horas de viagem já 362 km rodados Estamos no No rastro da serpente No município de Ribeira Na real, eu acho que Agora estamos Eu achei que era Eu falei Ribeira Agora já tá em outro município, ó Agora entrando no Paraná Adrianópolis Acabei de passar a placa ali Olha lá São Paulo, Paraná Do lado da ponte é Ribeira Desse lado aqui é Adrianópolis Da hora Eu até achei que eu tava falando o nome da cidade errada Mas é porque bem na hora que eu fui falar a cidade A gente mudou de estado Eita Deixa eu aviseir aqui que a poeira tá Feia Então a partir de agora Estamos no estado do Paraná Meu, tinha um posto ali Tipo muito, muito Antigo Parecia abandonado Tava querendo abastecer já Mas eu Aquele posto ali Não me passou confiança não Sei que a gente não deve julgar Um livro pela capa Mas Não tinha nem cobertura, sabe Sair de trás desse caminhão Agora vamos sentir da Tunas Antigo Onde ele Amado Não подготовiu Ser humano Limitares Suposição Deixas Ass Tenta Sô Pessoal, enquanto eu coloco as lubas aqui que eu parei pra tirar uma foto Olha esse lugar, mano Olha isso Muito top, véi Toda hora eu paro pra tirar foto em algum lugar, mano Não sei o que isso aí, parece que jogaram asfalto quebrado aqui, ó O chão é fofo E aí tá a nossa motoca Colocar as luvas aqui Seguir viagem, até a próxima foto Mano, que rolê top, velho Que rolê top, mano Obrigado, meu Deus, por me presentear com esse dia lindo Esse rolê que é... Não tem nem palavras pra descrever Bora, GS Você é uma rolação Mas eu sou um canadre Você não é foal em mim, não é foal em ninguém E aí você tá num terreno adaptado pra ela, ó Eita, até derrapa Pessoal, toda hora você é pego de surpresa com... Paisagens incríveis, se liga Tá vindo aqui de boa De repente uma curva fechada Né, você não tem visão de nada Você dá de cara com esse paredão de pedra, ó Olha que louco, véi Eu tive que voltar e mostrar pra vocês Porque não tem condições, cara É cada paisagem, mano Que não dá nem pra descrever Olha isso Tá vindo aqui No point has been updated. Please check it on the map. No point has been updated. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto